A gente orienta as meninas que estão entrando nesse mundo agora virtual, de relacionamento virtual. O que acontece? A maioria dos casos, quando começam, o homem é atencioso, o homem é carinhoso, mil maravilhas, né? Então, é você se atentar. Muitos, claro, primeiro eles vão preparar tudo. E neles não mostram logo de cara o que querem. Então, assim, mas com o tempo eles pedem sexo virtual, ou eles pedem algum tipo de ajuda financeira. Então, o foco do grupo é nisso. É as mulheres se atentarem a isso. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. No mês de outubro, eu pedi algumas perguntas pra vocês. E eu disse que eu teria uma convidada pra responder. E no vídeo de hoje, eu venho trazer aqui pra vocês essa convidada. Provavelmente, ela vai ficar aí mais alguns vídeos respondendo, porque eu tenho a impressão que serão vídeos muito longos. Então, a gente vai ter que dar uma cortada nessa participação dela. A Yasmina, ela é uma das administradoras do grupo Rabibas Denúncia e também do grupo Rabibas Refugiadas. O grupo Rabibas Denúncia é o primeiro grupo virtual aí do Facebook que atua diretamente nas denúncias desses relacionamentos virtuais. E eu acredito muito que esse grupo seja ético, responsável, que faça um trabalho realmente efetivo. Porque todo o material que eles publicam, todas as denúncias, eles comprovam antes de trazer aí a tona. Então, eles trabalham com bastante ética e responsabilidade com as pessoas e com o denunciado, inclusive. Esse grupo Rabibas Denúncia é da Yasmina, né? Que a Yasmina participa como administradora. Além de fazer, opa, um trabalho bem bacana pras pessoas que estão entrando aí nesses relacionamentos virtuais. O mais importante, ao meu ver, é que o grupo, ele, toda a atuação do grupo é 100% gratuita, tá? Qualquer tipo de auxílio que esse grupo te trouxer de benefício, você não precisa pagar nenhum centavo por nenhuma orientação, nenhum questionamento, enfim. Tudo é 100% gratuita, ok? A imagem da Yasmina a gente vai resguardar nesse vídeo, porque ela utiliza a sua imagem justamente pra fazer algumas atividades nesse campo virtual, ok? Mas, seja muito bem-vinda, Yasmina. É um prazer tê-la aqui com a gente. Fica aí meu respeito por todas as pessoas envolvidas no trabalho do grupo Rabibas Denúncia. E eu gostaria que você falasse um pouco do grupo pra o pessoal aqui do meu canal conhecer. Quem não conhece ainda, claro. Olá, Fernanda. Eu que agradeço o convite. Então, o grupo Rabibas Denúncia é um grupo que foi criado em júri de 2019. Mas, antes dele, nós já tínhamos um grupo, que é o Rabibas Refugiadas. Que é um grupo que foi criado no início de 2018. Com o intuito das meninas trocarem experiências, tirarem suas dúvidas. É um grupo que se fala muito sobre cultura, costumes. Também se fala sobre religião. Porque não tem como não se falar sobre religião. Onde o foco do grupo é relacionamento entre árabes e brasileiras. Também tem, claro, uma pequena minoria de mulheres que se relacionam com homens que não são árabes. Mas, a gente busca também postar, tirar as dúvidas delas. Então, com o passar do tempo, a gente começou a receber muitas denúncias. Mulheres denunciando. Mulheres também querendo postar fotos, perguntando se alguém conheciam, né? Ou se relacionavam com os árabes, né? Que elas estavam se relacionando. Infelizmente, houve muitos casos onde eles se relacionavam com mais de uma até das próprias meninas dentro do grupo. E com isso, pra gente não misturar, pra gente separar cultura, religião, de denúncia. Então, a gente criou o grupo Rabibas Denúncia. Ambos os grupos são grupos para mulheres. É um grupo que todas, pra entrarem, a gente faz a chamada de vídeo pra confirmar. Porque tem homem que faz perfil até com fotos de brasileiras pra entrarem no grupo. Tanto no Rabibas Denúncia, quanto no Refugiadas. Também tem essa. Mas o foco seria esse mesmo. Yasmina, me diga. Qual a importância de uma mulher participar de um grupo desses que envolve relacionamento virtual? A importância que eu vejo é que, agora, a maioria das mulheres que pedem pra entrar no grupo são mulheres que estão entrando agora nesse mundo de relacionamento virtual. Que não entende. Elas sempre falam, ah, Yasmina, eu tô perdida. Então, elas não entendem. Elas estão desconfiadas. A maioria desconfiada. Sabe? São mulheres que têm um pé no chão. Que querem ter certeza. Muitas delas só querem entrar no grupo mesmo pra postar fotos. Pra ter certeza se o cara não é um Don Juan das Arábias, né? Então, é importante isso. Então, a maioria que entra pro grupo Rabibas Denúncia, quando vejo que elas realmente não conhecem nada desse mundo, eu oriento elas a entrarem no grupo Rabibas Refugiadas. Porque lá a gente fala sobre tudo um pouco. Porque eu acho que elas devem saber, elas devem entender. Porque são relacionamentos difíceis, né? Então, eu acho que os grupos, eles ajudam nisso. Yasmina, me responda uma coisa. Pras mulheres que estão interessadas em adentrar em um grupo pra poder ter um auxílio, o que elas têm que ter em mente pra escolher um grupo, né? Qual é as características de um grupo bacana que vai ser legal ela participar. Elas devem focar no respeito. Tanto no respeito entre as administradoras com as membras e tanto entre elas mesmo. Porque o grupo, ele é criado pra te ajudar. O grupo é criado pra você tirar suas dúvidas, é pra você trocar experiência. Não é um grupo pra você se atacar. Não é um grupo pra você julgar a outra, né? Então, a nossa função no grupo, além de tentar ajudar essas mulheres, a gente tá atenta. Porque, claro, que vai ter mulheres que não vão concordar com o seu relato, que vão rir da sua denúncia. Então, assim, a nossa função é estar observando isso. Porque se a mulher tá faltando com respeito com a outra, se a mulher tá com discurso de ódio, o que a gente faz? Mas, também, a gente pede sempre pras meninas, quando entrarem nos grupos, até antes, leiam as regras. Leiam as regras. Porque ali tá tudo o que pode e não pode. Então, se a menina desrespeitou, ou saiu fora da regra, a gente silencia por 24 horas. Depois, ela volta normal à atividade. Se ela fazer de novo, é aí a gente bloqueia. Então, é assim que funciona. E, Asmina, por favor, as mulheres que estão em relacionamento virtual, quais os cuidados, os principais cuidados aí que essa mulher tem que ter nesses relacionamentos? A gente orienta as meninas que estão entrando nesse mundo agora virtual, de relacionamento virtual. O que que acontece? A maioria dos casos, quando começam, o homem é atencioso, o homem é carinhoso, ou mil maravilhas, né? Então, é você se atentar. Muitos, claro, primeiro, eles vão eles vão preparar tudo. E eles não mostram logo de cara o que querem. Então, assim, mas com o tempo, eles pedem sexo virtual, ou eles pedem algum tipo de ajuda financeira. Então, o foco do grupo é nisso. É as mulheres se atentarem a isso. Pessoal, esse vídeo está ficando muito longo, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar uma pausa aqui com esse vídeo, e depois de amanhã, né? Como nós estamos tendo vídeo de assim, de anão, eu vou voltar aqui com a Yasmina, continuando a responder as perguntas aqui que vocês me fizeram, tá? Então, não se esqueçam, depois de amanhã nós voltamos com essas perguntas. Yasmina, muito obrigada pela sua participação. Depois de amanhã, conto com você aqui, e com vocês assistindo. Beijos, fiquem com Deus. Filé-mé. Assalamualaikum. Bye, bye. A vida é sempre cheia de encontros, desencontros, partidas e chegadas. Todo mundo tem um primeiro encontro inesquecível. E esse encontro você escuta aqui. Inscreva-se e ative as notificações. Romance, drama, alegria e tristeza, histórias reais e ficções baseadas em fatos reais contados na primeira pessoa. Tchau, tchau.